Mais 2.300 famílias recebem moradias do Minha Casa Minha Vida. Empregadores domésticos que têm dívidas vencidas com a Previdência podem pagar com descontos. O prazo vai até o dia 30 deste mês. Bancos vão pagar mais imposto sobre o lucro. Medida faz parte do ajuste fiscal do governo para equilibrar as contas públicas e aguarda a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Veja também, cresce o acesso à internet pelo celular entre as classes C, D e E. E ainda nesta edição. Produção de petróleo e gás natural pela Petrobras bateu recorde em agosto. Pré-sal, óleo extraído em alta profundidade representa 30%. E o Congresso debate mudanças na exploração. Entenda o que está em jogo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O programa Minha Casa Minha Vida já beneficiou quase 9 milhões e meio de pessoas em todo o país. Hoje foi a vez de 2.300 famílias de presidente prudente em São Paulo receberem as chaves da casa própria. A presidenta Dilma Rousseff esteve lá. O lema de presidente prudente é a frase em latim Labor Omnia Vinst. O trabalho tudo vence. Tudo a ver com a história do seu Antônio e da dona Nair. Hoje moram com uma filha adotiva e ainda cuidam do neto Ezequiel, considerado filho também. O casal trabalhou a vida toda, sempre pagando aluguel. E agora finalmente conquistou a casa própria. Vou sair do aluguel também, né, que a prestação lá é barata, né, pagar 60 e pouco por mês. Então, graças a Deus, eu estou muito contente. A cidade de Presidente Prudente fica a 560 quilômetros da capital São Paulo. Cerca de 220 mil pessoas moram por aqui. E a casa própria é o sonho de muita gente, assim como em vários lugares do Brasil. Eu estou aqui na praça central da cidade para conversar com alguns moradores sobre o que eles pensam da conquista de ter um teto para chamar de seu. E o que significa para o senhor ter casa própria? Significa muito importante ter uma casa para você acolher a sua família, né, e andar bem com a vida. É muito importante. Tenho o meu sonho, né, de ter minha casa própria. É o sonho de todo mundo, né, ter uma casa, ter um mar, construir uma família, né. A pessoa trabalha para morar aí, tem que morar no que é seu, sabe. Sonho que se tornou realidade nesta quarta-feira para mais de 2.300 famílias de Presidente Prudente. Elas foram contempladas com uma casa no Conjunto Habitacional Jardim João Domingos Neto. As casas têm 45 metros quadrados, sala, cozinha, banheiro, dois quartos e área de serviço. E em alguns locais do condomínio, a pessoa pode contar com internet sem fio, de graça. O investimento totaliza 155 milhões de reais. E quem vai morar aqui tem a garantia de atendimento da rede de serviços públicos. É um empreendimento que dotar de toda a infraestrutura, tá, escola, creche, enfim. Amanhã mesmo já começa a circular ônibus, então as famílias já podem mudar, já sabendo que tem um transporte de imediato para que elas possam circular. O Minha Casa Minha Vida já beneficiou quase 9 milhões e meio de pessoas com a contratação de 4 milhões de moradias, das quais já foram entregues 2 milhões e 300 mil. Só o estado de São Paulo é responsável por 18% do total de unidades contratadas em todo o país. De acordo com o ministro da cidade, Gilberto Kassab, a expectativa é entregar até 7 milhões de moradias. A presidenta deu ordem já para iniciar a fase 3 do programa Minha Casa Minha Vida, que ao longo dos próximos anos vai construir mais 3 milhões de casas. E aí eu estou falando é disso, da casa própria para cada um de vocês morarem. E ao morar, ter aquela força de saber que esta casa é um patrimônio. É um patrimônio. É um patrimônio seu e de sua família. Também foram entregues hoje no município de Cotia, em São Paulo, 256 apartamentos pelo programa Minha Casa Minha Vida. Na cerimônia de entrega das moradias do Minha Casa Minha Vida em Presidente Prudente, a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre o momento político do país. E disse que explorar dificuldades econômicas para chegar ao poder é uma versão de golpe. A base da democracia é a legalidade e a legitimidade dada pelo voto. Voto de quem? Voto de cada um dos brasileiros e das brasileiras. Essa é a legitimidade e a base da democracia. Qualquer forma de encurtar o caminho da rotatividade democrática é golpe, sim. Os bancos e as instituições financeiras vão pagar mais imposto sobre o lucro. A medida aprovada no Senado e que segue agora para a sanção presidencial é uma das iniciativas que integram o ajuste fiscal do governo para equilibrar as contas públicas. O Senado Federal aprovou na noite desta terça-feira o projeto que aumenta a cobrança de imposto sobre o lucro dos bancos e das cooperativas de crédito. A contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos passa de 15% para 20% e das cooperativas de crédito a alíquota passa a 17%. A cobrança é válida até 31 de dezembro de 2018, quando retorna ao patamar de 15% a partir de 2019. A iniciativa integra o ajuste fiscal do governo e agora segue para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Em entrevista exclusiva à TVNBR, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, destacou os objetivos do governo com as medidas para o equilíbrio fiscal. O plano do governo é você fazer esses acertos de médio e longo prazo, aí inclui várias áreas, facilitar investimento, facilitar também continuar apoiando a educação, melhorar a qualidade da saúde, fazendo coisas de gestão ali também. Você tem que revisitar a questão da previdência social, porque a previdência social tem problemas que são imediatos e problemas que vão crescendo ao longo do tempo. Então você tem que votar isso também, reformas da previdência que protejam os direitos, mas ponham ela mais forte ainda para frente. Então tem toda essa estratégia para levar essa nova economia, esse Brasil realmente competitivo, um Brasil que vai se dar bem no novo ambiente. Joaquim Levy ainda afirmou que as medidas que o governo vem adotando para equilibrar a economia já mostram resultados. As exportações estão melhorando e eu acho que vão melhorar mais ainda, tá certo? É uma mudança importante. Tinha 10 anos que as exportações não ajudavam no crescimento, de forma líquida. Agora é líquida e certo. As exportações estão ajudando a gente a crescer e a gente tem que continuar. Até porque isso vai ser bom para a indústria também. A gente vai criar emprego, emprego na indústria, que em geral são até os empregos mais bem pagos. Então eu acho que o Brasil está entrando em uma outra fase. Lógico, tem um custo, toda vez que você muda as coisas, tem um custozinho de travessia, de transição, mas a gente está entrando ali. Eu mencionei, apesar de todas as mudanças, a perspectiva da inflação no ano que vem, melhorou bastante. A gente sabe que inflação baixa é a coisa mais importante que tem porque a inflação corrói o poder de compra do trabalhador. Então a gente está conseguindo convergir aquilo que o Banco Central chama de centro da meta, o centro da banda, a meta. Isso é super importante, a gente está conseguindo. Nesta quarta-feira, governadores pediram a deputados e senadores da base aliada do governo para que aprovem a proposta de recriar a contribuição provisória sobre movimentação financeira CPMF. Os governadores sugerem uma alíquota de 0,38%, maior do que a proposta de 0,2% feita pelo governo federal. Para eles, o imposto deveria ser dividido entre União, Estados e municípios. Entre os governadores presentes estavam Pezão, do Rio de Janeiro, e Wellington Dias, do Piauí. Na Rússia, o vice-presidente Michel Temer se encontrou com o vice-primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev. Entre os assuntos discutidos, o interesse do Brasil em atrair empresas russas para investir na modernização de ferrovias, rodovias, portos e aeroportos na segunda etapa do programa de investimentos em logística. Foram identificados, como perceberam, meios de expandir o comércio e investimentos. Embora hoje esteja na margem, na faixa de 6 bilhões de dólares, mas há um compromisso firmado no sentido de alcançarmos a cifra de 10 bilhões de dólares. E certas e seguramente reuniões como esta incentivam o alcance desta meta estabelecida entre a presidente Dilma e o presidente Putin. Na Rússia, foi assinado ainda um acordo de instalação de uma nova estação de navegação por satélite da Agência Espacial Russa, em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria. E o vice-presidente Michel Temer destacou ainda acordo para a abertura de 1.100 vagas para estudantes brasileiros na Universidade Estatal de Moscou e na Universidade Estatal de São Petersburgo, por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. De Moscou, Michel Temer seguiu para Varsóvia, na Polônia, onde se reúne com políticos e empresários. A produção de petróleo e gás natural pela Petrobras bateu recorde em agosto. O pré-sal óleo extraído em alta profundidade representa 30% e o Congresso debate mudanças na exploração. Entenda o que está em jogo. A Petrobras registrou em agosto uma produção diária de quase 2 milhões e 900 mil barris de petróleo e gás natural. Mais de 30% dessa produção vem do pré-sal, que é a exploração do óleo em alta profundidade, com o Brasil detendo uma das maiores reservas do mundo. É um marco muito expressivo, apenas nove anos depois da primeira descoberta no pré-sal. É um óleo leve, de boa qualidade, com um conteúdo de gás dissolvido no petróleo bastante alto. Então, ou seja, apesar de ter alguns contaminantes no petróleo, que são extraídos na planta de processamento, o petróleo é de excelente qualidade. A camada fica a 7 mil metros de profundidade no fundo do mar e se estende do litoral do Espírito Santo a São Paulo. Estimativas indicam a existência de pelo menos 32 bilhões de barris de petróleo em reservas. Cada barril de petróleo equivale a cerca de 159 litros. Com a descoberta do pré-sal em 2006, foi criado um novo regime de exploração no país em 2010. A partilha. Pelo regime de partilha, a Petrobras é a única operadora com participação mínima de 30% na exploração do petróleo. Empresas privadas também participam e recebem parte do lucro. Este regime vale para o campo de Libra, que segundo o Ministério de Minas e Energia, deve começar a produção daqui a cinco anos. No Brasil existem ainda outros dois modelos. O de concessão, no qual a iniciativa privada produz o petróleo e paga royalties. Uma espécie de taxa pela exploração e a sessão onerosa, no qual o governo federal permite a exploração exclusiva pela Petrobras. No Congresso Nacional, tramitam dois projetos. Um busca mudar as regras do regime de partilha e outro propõe o fim deste modelo. A frente parlamentar mista em defesa da Petrobras é contra as propostas. O regime de partilha nós defendemos por ser em defesa dos interesses nacionais, não é só da Petrobras. O regime de partilha garante que o petróleo e o gás explorado, extraído do subsolo, é de propriedade da União, portanto, do Estado brasileiro. O que permite que ele defina, não só ressar-se a empresa que explora com seus custos, ainda tem um ganho da empresa, mas o fundamental, cerca de 80% da receita extraída do gás e do petróleo, fica para os cofres públicos do Estado brasileiro. E principalmente com o esforço que se tem para a educação e saúde, que foi a destinação dada pelo Fundo Social a essa área. O governo também defende o modelo de partilha e argumenta que esta é a melhor forma de garantir os recursos do petróleo para o país. É um regime que permite que o Estado, por estar recebendo uma parcela importante dos lucros, receba uma parcela maior da riqueza que está lá depositada. Desde 2013, a lei estabelece que 75% dos royalties do petróleo vão para a educação e 25% para a saúde. A lei também define que metade do fundo soberano do pré-sal deve ser investido em saúde e em educação. Com a discussão no Congresso, pode ser mudada a destinação desses recursos. O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, defende o financiamento do pré-sal para a educação. Segundo ele, esta é uma importante fonte de recursos para o setor. Empregadores domésticos já têm a opção de pagarem dívidas previdenciárias com descontos ou parceladas em até 10 anos. Para isso, é preciso aderir ao programa de recuperação previdenciária dos empregadores domésticos. O prazo vai até o dia 30 deste mês. A dona de casa, Marilene, sempre contou com os serviços de empregados domésticos na casa. Família muito grande, sempre precisei de ajuda, né? Então, há muitos anos, há 75 anos, você já viu, né? E ela também sempre cumpriu com as suas obrigações trabalhistas. As contribuições ao INSS pelos anos de trabalho dos empregados domésticos que passaram aqui pela casa da dona Marilene, sempre estiveram em dia. Afinal de contas, ela faz questão de pagar sempre dentro do prazo e mantém todos os registros aqui, tudo bem organizadinho. Dona Marilene, é isso mesmo? A senhora faz todos os pagamentos sempre em dia e mantém todos os registros? Aqui eu guardo o registro das últimas empregadas, são muitos os anos que tem aqui, né? É um trabalhozinho, assim, segurança da empregada, segurança minha, INSS tudo em dia. Pois é, mas ao contrário da dona Marilene, muitos empregadores deixam de fazer em algum momento as contribuições junto à Previdência Social. E quem tem dívidas junto à Previdência, vencidas até abril de 2013, pode recorrer agora a um programa do governo federal que permite que o patrão faça o pagamento à vista com desconto ou parcele em até 10 anos, regularizando assim a situação junto ao INSS. As regras do Programa de Recuperação Previdenciária dos Empregadores Domésticos foram publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Para pagar à vista os débitos vencidos até abril de 2013, tanto da parte do empregado quanto do empregador, é concedido um desconto de 100% das multas, 60% dos juros e 100% dos encargos legais. Também é possível parcelar em até 10 anos, mas sem os descontos. Do ponto de vista social, nós temos aí que o empregado vai ter a sua formalização, vai ter o seu direito previdenciário no futuro reconhecido, como por exemplo a aposentadoria. O patrão é benéfico porque ele pode evitar um litígio, se ele tiver um litígio trabalhista, uma ação trabalhista, ele pode encerrar esse litígio, bem como ele pode evitar futuros litígios trabalhistas em decorrência de uma informalização, uma informalidade do empregador, do empregado. O prazo para aderir ao Redom, como também é chamado o Programa de Recuperação Previdenciária dos Empregadores Domésticos, vai até 30 de setembro. O programa era previsto na Lei dos Domésticos, sancionada em junho, que garantiu também o FGTS, banco de horas, regime de 12 horas e adicional de 25% em caso de viagens, além de reduzir a contribuição dos patrões de 12% do salário para 8%. Para a Anália, são vários avanços que os trabalhadores domésticos têm conquistado nos últimos anos. Valorizando o serviço dos domésticos, tem mais alguma coisa para a gente ficar mais seguro, a gente tem todos os direitos, porque a gente é um empregado como outro qualquer, né? Cresceu o acesso à internet pelo celular entre as classes C, D e E. Os dados são de uma pesquisa divulgada hoje pelo Comitê Gestor da Internet, formado por representantes do governo federal e por empresários. Entre 2011 e 2014, o percentual de acessos em dispositivos móveis subiu de 4% para 18% nas classes D e E, enquanto na classe C, o número saltou de 14% para 47%. Ainda segundo a pesquisa, o aumento do uso da internet móvel também é notado nas áreas rurais. Nessas regiões, as conexões móveis foram multiplicadas por seis. Celulares e notebooks também ultrapassam os computadores de mesa como o principal meio de conexão à rede. As mais de 190 mil escolas de educação básica do país, públicas e particulares, vão ter uma nova ferramenta para auxiliar na construção dos currículos escolares. Foi lançada hoje pelo Ministério da Educação o projeto da Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular é formada por conhecimentos fundamentais que todos os estudantes brasileiros devem ter acesso, desde a creche até o fim do ensino médio. Nacionalmente, o que nós temos são as diretrizes curriculares nacionais, que apresentam os princípios gerais, os direitos de aprendizagem e definem as áreas e componentes curriculares. Mas elas não se estendem para fixar objetivos. A exigência de uma Base Nacional Comum é justamente porque esses objetivos ainda não foram formulados. É por isso que ela está sendo feita, para dizer quais são os objetivos de aprendizagem para cada ano e cada componente curricular. O que você tem que aprender em Física, em Química. E a escolha tem que ser a melhor possível, para não caminhar cada um em uma direção diferente. A proposta da Base Nacional Comum Curricular será encaminhada ao Conselho Nacional de Educação até março do ano que vem e deve começar a valer a partir de junho de 2016. Até lá, a sociedade pode participar com sugestões sobre como aperfeiçoar o projeto, por meio de uma consulta pública. Pela primeira vez, a sociedade brasileira vai definir, no esforço de Estado, União e Municípios, como deve ser o aprendizado em cada nível, em cada ano, do ensino fundamental e do ensino médio. Isso quer dizer que os professores terão uma orientação mais clara, nós vamos poder melhorar a formação de professores, vamos poder melhorar o livro didático e no futuro vamos poder ter um bom material didático, audiovisual também, com a medida que isso tudo se evolui, porque é uma tarefa de anos, cada coisa dessas. Mas o dia de hoje, o que ele tem de importante é que mais de 100 especialistas, entre professores, salas de aula e especialistas em ensino das mais variadas ciências e conhecimentos, estão oferecendo uma grande contribuição para o país. Cerca de 60% do conteúdo será comum a todas as escolas que adotam o currículo. Os 40% restantes são a sessão específica, que leva em consideração características regionais que valorizam a cultura local. O governo debateu hoje com a sociedade o segundo plano de agroecologia e produção orgânica. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo Laçava tem as informações. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. O encontro Dialoga Brasil Agroecológico vai até sexta-feira aqui em Brasília, período no qual o governo federal vai reunir sugestões de movimentos sociais ligados ao campo e produtores rurais. Com essas sugestões, vai ser elaborado o segundo plano nacional de agroecologia e produção orgânica para o período 2016-2019. A produção orgânica é aquela que não utiliza agrotóxicos. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, destacou os avanços que ocorreram no setor nos últimos anos. Esse seminário que vai pensar o futuro a partir da experiência adquirida, a partir da prática exercitada por todos nós, nós saímos dessa experiência planejando um futuro, incorporando novas agendas, novos temas, para consolidar o nosso grande programa de futuro na produção agroecológica e orgânica do nosso país. Nós avançamos, avançamos no crédito, avançamos na assistência técnica, avançamos na pesquisa, avançamos no instrumento de comercialização, vamos aprofundar isto aqui, vamos ampliar a nossa relação com os nossos territórios, vamos incorporar cada vez mais as culturas e os saberes populares dos nossos territórios, vamos estimular cada vez mais a boa pesquisa da Embrapa, de tal forma que uma forma de produção agroecológica seja, de fato, cada vez mais uma extensão e uma expansão de um modo de produção agropecuária em todo o nosso país, e não, como vários colocaram, um pequeno nicho ou uma forma de produção à margem de um grande processo de produção no nosso país. O primeiro Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica foi lançado em 2013 pelo governo federal, com 125 ações previstas até este ano. Já foram investidos, nesta primeira etapa do plano, 7 milhões de reais. 75 mil famílias receberam assistência técnica para converter a produção convencional para a modalidade agroecológica, e isso ocorreu em 50 mil unidades de produção, que acabaram convertendo a produção convencional para a produção orgânica, que é mais sustentável. Voltamos com você no estúdio, Aline. Ok, Paulo Lassávia, muito obrigada pelas informações ao vivo e direto do Palácio do Planalto. As comunidades indígenas de Maturacá, no Amazonas, receberam uma equipe de profissionais da saúde. Foram programadas cirurgias e atendimentos. Hoje, no segundo episódio da série Saúde Indígena, vamos conhecer a preparação para o mutirão de saúde, a chegada dos pacientes e dos médicos voluntários. O dia a dia da aldeia só começa mesmo a mudar mais ou menos 10 dias antes do mutirão. Aí, o cenário se transforma. São caixas, centenas de caixas que começam a chegar. Toneladas de materiais, remédios. E os primeiros voluntários, é mão na massa. É muito material. Todo o material das cirurgias, os aventais, cateter, agulha, tudo que é utilizado na cirurgia, no centro cirúrgico, na central de estabilização, fica armazenado na farmácia. Muito trabalho na reta final de preparação para o mutirão de cirurgias e atendimentos com os Yanomami. Depois da chegada de 15 toneladas de equipamentos, todos os envolvidos, os expedicionários voluntários, os profissionais que atuam no dia a dia da saúde aqui na região, e os próprios indígenas colocam a mão na massa e, aos poucos, transformam esse espaço, um ginásio na missão católica de Maturacá, em uma estrutura de saúde de alto nível, com tecnologia de ponta e aparelhos de última geração. Essa estrutura precisa estar a todo vapor. Eu estou na equipe que está acompanhando o funcionamento dos geradores, participei de toda a montagem. O equipamento que eles têm é muito moderno. E tudo isso tem que ser alimentado. Para isso nós temos uma bateria lá atrás e uma dúzia de geradores trabalhando agora. Com quase tudo pronto, os pacientes começam a chegar em Maturacá. Além dos Yanomami e das comunidades próximas ao local, os indígenas vêm de 35 outras aldeias mais afastadas. Todo o transporte está sendo feito por via aérea, exceto esse rio que passa aqui no Cerve. Então, dois terços dos nossos pacientes, que são 4 mil pessoas, uma população de 4 mil pessoas, estão vindo por via aérea. Uma logística complicada. Transporte de pacientes, carga, comida, combustível e que traz ainda um outro pessoal. É no avião da Força Aérea Brasileira que chegam os médicos voluntários dos Expedicionários da Saúde. Eles acabaram de desembarcar aqui na pista de pouso do Pelotão do Exército em Maturacá e vão seguir para o local onde vai acontecer o mutirão de cirurgias e atendimentos com os Yanomami. Com os profissionais no local e tudo montado, a estrutura começa a funcionar. Fila, cadastro e triagem por ordem de chegada. Depois, consulta com o especialista. São várias áreas. Pediatria, ginecologia, clínica geral, odontologia, oftalmologia. Um caso chama a atenção. Mauro é um Yanomami da comunidade Shio, que cruzou um trecho da floresta nesse aviãozinho até Maturacá. Foi a catarata que o deixou assim, praticamente sem enxergar. Ele diz não se lembrar da idade, que foi estimada em 80 anos. A idade e a exposição ao sol forte levaram a uma catarata avançada. Mauro foi um dos primeiros a ser examinado. E a dificuldade para fazer os testes revelam o estágio do caso. Mas o diagnóstico é definitivo. A cirurgia foi confirmada e vai ser uma das primeiras do mutirão. A catarata e os casos de hérnia comuns entre a população indígena são focos do mutirão. São cirurgias que nós podemos executar aqui na floresta mesmo e fazer com que esses indivíduos não precisem ir para grandes cidades para serem operados, preservem sua cultura. E é o que eu sempre digo, são os guardiões da floresta. Com a indicação da cirurgia, Mauro segue para o pré-operatório. Ele conta que a notícia é boa, já que ele não conseguia caçar e chegou a emagrecer nos últimos meses. Essa foi a primeira vez que deixou a região onde vive para buscar o tratamento. A cirurgia dura cerca de uma hora. Uma noite de repouso até a confirmação. Logo cedo, no dia seguinte, a família recebe orientações. Uma rotina de medicamentos para a recuperação plena. A vista vai melhorando. E Mauro, cansado, diz que voltou a ver poucas coisas. O que não acontecia antes. Daqui a pouco está melhor, ele falou. A volta para casa ainda seria longa. Mas a sensação é de que o objetivo tinha sido cumprido. No terceiro episódio sobre saúde indígena, você vai conhecer uma escola que abriu as portas e se transformou em um centro de saúde e que ficou para a comunidade após o mutirão. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!